As palmas, pense numa cachaça grande Bibi o que me deram, o que me ofereceram e o que eu peguei nas mesas Mas galera, o show é rasgando o verbo Por que rasgando o verbo? Porque eu tenho um grande amigo meu, meu amigo Bira Meu grande amigo de cachaça Outro dia encontrei Bira no centro da cidade Eu disse, Bira, vamos testar seus conhecimentos na língua portuguesa Bira disse, eu sou ótimo Eu disse, me responda Bira Na frase, João bebeu e não pagou Onde está o sujeito? Bira disse, preso Só pode estar preso Eu disse, Bira, me diga mais uma Na frase, Eliseu comprou um apageiro Eliseu é o que? Bira disse, é verbo Eu disse, Bira, Eliseu é verbo? Ele disse, é Eu disse, conjuga o verbo Eliseu Bira disse, eu, tu, eu, ele, eu, nós, eu, vós, eu, Eliseu Eu disse, não tem condição de um negócio desse Eu disse, Bira, eu vou tentar mais uma Na frase, eu sou lindo Em que tempo está o verbo? Bira disse, eu acho que está no tempo de você comprar um espelho Mas a gente que bebe é discriminado Às vezes você está no lugar brincando Tomando uma, uma cervejinha O pessoal fica discriminando Não, porque é cachaceiro É alcoólatra É bilheteiro É pau d'água A mais ofensiva É cu de gana E isso é discriminação E eu fui discriminado pela minha mulher No dia que eu casei No dia que eu casei A minha mulher trancou-se dentro do quarto Eu fiquei batendo igual um infeliz Assim, ó Abre aqui E ela dentro do quarto Eu estou com medo E ela, eu estou com medo Eu disse, medo você vai ter Quando você ver com quem é que eu estou batendo Aí você vai ter um medo grande Quando eu adentrei no quarto Quando eu adentrei Que nós ficamos luzes Luzes Pela primeira vez Cara a cara A minha mulher olhou pra mim assim E disse Vixe como o seu órgão é pequeno Eu olhei pra ela e disse Também eu não sabia que eu ia tocar numa catedral Pense numa basílica de São Pedro Aliás, não é migabando não Mas a natureza foi muito boa com a minha senhora Outro dia eu levei minha mulher no ginecologista Eu cheguei lá O médico disse, madame Abra as pernas na posição de 15 pastris Ela fez isso, ó O médico disse Feche mais uma coisinha Que eu quero trabalhar do lado de fora A visão é a terra dura Você jura que aquilo vai lhe engolir É um jurássico que parte É o que nós poderíamos chamar de Priquitosauros rex Mas a discriminação com a gente que bebe Ela vai além das fronteiras do nosso lar Em Fortaleza, por exemplo Eu moro no Perinho O Perinho é uma avenida que tem entre o bairro Davajota e o Papigou Ali é o Perinho Aliás, o bairro Davajota é o bairro mais sexy de Fortaleza Que é uma mistura de vagina com chuchote E fica de lado do Papigou Outro dia eu saí de casa Apanhei um coletivo no terminal do Papigou Sentei de lado de uma gata assim Dos cinquenta ninho Pense numa gata A mulher era tudo em cima Era os peitos em cima da barriga A barriga em cima das coxas Lembro-me De ter dado uma olhadinha assim Dentro da blusa dela Era aquele peito tipo pira Pira aqui, ó Quando eu sentei de lado da mulher dentro do coletivo Ela olhou pra mim e fez isso, ó Que bêbado fedorento Eu olhei pra ela e disse Mas a senhora é feia, hein, mano A senhora é feinha que é um demônio Ela olhou pra mim e disse É melhor ser feia do que ser bêbado Eu disse É, mas amanhã eu tô bom Quando eu fui passar na borboleta Na catraca Eu dei o ticket de estudante Porque todo bêbado que se preze Ele anda com um vale de transporte no bolso De uma hora pra outra Os amigos lhe abandonam na mesa do bar Você tem um valezinho pra voltar pra casa É a garantia do retorno Quando eu dei o ticket de estudante O cobrador olhou pra mim assim E disse Carteira Eu digo, e agora? É agora Pera aí Pera aí, tá calma Não vai me esquentar o cu com rola fina Ele olhou assim e disse Essa carteira não é sua não Eu disse Esse ônibus é seu Esse ônibus é seu, né? Tá trabalhando por esporte Quando eu cheguei lá na frente Eu virei pro motorista Eu disse Motorista Este ônibus vai pra praia Ele olhou pra mim assim E disse Se você achar um biquíme que dê pra ele Eu digo É desse jeito É bagulho Vão me comer vivo Quando eu levo duas porradas dessas No mesmo canto Eu gosto de me vingar Aí eu olhei assim Dentro do coletivo Tinha uma mulher com a bunda Daquela criada em cativeiro Eu digo É aqui Aí eu colei, né? Só naquele balancinho do coletivo Só ralando a cabeça do Zé de Seu Aí ela Pra esquerda E um bora Pra direita E uma perseguição Rezando pra chegar Numa parada Pra dar aquela freada De repente a mulher virou pra mim E disse O senhor não tem vergonha não Aí eu digo Mas menina A senhora peide E vem botar a culpa nos outros Quando eu cheguei em casa Eu fui apanhar o elevador Pense no elevador Com um palmo de diferença do piso Aquilo pra gente que bebe é veneno Rapaz, eu levei uma topada E o dedão ficou batendo com o timenço Na topada que eu dei Entrei no elevador Eu acertei o cotovelo no peito De uma mulher que tava dentro do elevador Eu disse Madame Se o seu coração For tão macio como o seu peito A senhora vai me perdoar A mulher olhou pra mim E disse Se seu pau For tão duro como o seu cotovelo Eu moro no 508 Aí ela bateu pesado Bateu pesado Quando o elevador chegou Quando o elevador chegou no terceiro andar Entrou um casal elegantíssimo Involuntariamente Eu soltei uma flautulência Conhecido popularmente como peito Porque quando você bebe demais Você perde a coordenação motora E o primeiro músculo Que você para de comandar É o do cartel Por isso que tem aquele provérbio Que cu de bebo não tem dono Quando o casal entrou no elevador Eu aqui só na minha Soltei o peito O Kofi Annan Kofi Annan É o presidente da ONU Só ele tem o poder De manchar uma reunião da ONU Esse peito também tem Aliás Esse peito de mancha Reunião de testemunha de Jeová É aquele peito Que vem à frente Avisando que atrás Vem um comboio de bosta Eu olhei pro casal Dentro do elevador E liberei o animal Ele é barra menos assim Ó O cidadão bateu no meu ombro E disse Amigo O senhor peidou na frente Da minha esposa Eu disse Ô rapaz Desculpa Eu não sabia que era Veio dela O cara disse Ô amigo Não segura um peito Não Eu disse Eu não O senhor segura Ele disse Segura Então segura esse outro Pode bater Para que ele não paga Na linha O senhor é dinheiro É da Líder É oferecido da Líder Quando o elevador Chegou No terceiro andar Entrou um casal Elegantíssimo Involuntariamente Eu soltei a flautulência Quando o elevador Chegou no oitavo andar Eu olhei para o casal Em completo estado De amarelo Aí liberei O moto Honda O pé de moto Honda É espetacular Você acaba de soltá-lo Você jura que deu a luz A uma criança Com 4,8 kg A boca do carretel Fica pegando fogo Mas vale a pena Emagrece um quilo Eu olhei para o casal E liberei o moto Honda Ele é mais ou menos assim O cidadão bateu no meu ombro E disse Amigo, não desligue não Deixa eu dar uma voltinha Quando o elevador chegou Na cobertura Modesta parte Eu apertei a campainha Adivinha quem abriu Lúcio Lúcifer O satanás vestido de saia A minha sogra A minha sogra Olhou para mim assim Disse O senhor já foi bebê Eu disse Fui bebê Fui menino Fui adolescente Fui rapaz Fui homem Fui tudo isso Olha a senhora Pensa que eu nasci desse tamanho Ela disse O senhor não disse Que não ia beber mais Eu disse Nem menos Bebi o mesmo tanto De todo dia Eu disse Minha sogra No dia que a senhora morrer Eu vou enterrar A senhora assim De cabeça para baixo E se a senhora Inventar de sair do caixão E começar a cavar Vai parar no inferno A velha virou para mim Disse É bem capaz De no meu enterro O senhor cuspir no meu caixão Eu disse Não se preocupe não Que essa fila aí Eu não vou enfrentar não Quando eu cheguei na suíte A minha mulher olhou para mim Fui mesmo assim Eu disse Que merda é essa? É mal de parques Ela disse Você não me procura mais Eu disse Você não se esconde Ela disse Você está me maltratando muito Eu digo Eu maltratando você Você está reclamando De bucho cheio Porque o meu amor por você É igual o de Roberto Carlos Para o Maria Rita Ela disse Pois prove Eu disse Pois morra Não morre infeliz Como é que eu vou provar? Nunca É um negócio esquisito É mulher tem esse negócio esquisito Eu disse Minha filha Aqui já sei Não é esse filho Eu disse Minha filha Vamos passar um fim de semana Na fazenda do Dr. Paulo A minha mulher virou para mim E disse Salvou-se Leva a mamãe Eu digo É pá É um fim de semana Não é uma tortura Ela disse Salvou-se Mamãe Eu digo Leva Chegamos da fazenda De Dr. Paulo Uma hora da madrugada Da sexta para o sábado Deu aquele apagão Pense numa escuridão A minha sogra levantou do quarto dela A velha com a vela na mão E a vela acesa na mão da velha A cena era mais ou menos essa Eu abri a porta Eu disse Diga Dona Luzia Ela disse Passou um vulto aqui Eu disse Como é minha sogra? Passou um vulto aqui Eu digo Minha sogra vai dormir Uma hora da madrugada Faltando energia A senhora fica contando vulto Vai dormir rapaz A senhora está me atrapalhando Eu ia dar na cara do Osoma Bilado agora Ela disse Osoma Bilado está dentro do seu quarto Eu disse Não É o apelido que eu botei No bichinho da sua filha Porque é barbudim Vivo escondido E todo mundo quer meter o pau Ela disse O senhor não vai tomar uma providência Eu disse Vai dormir satanás Ela disse Eu vou esperar o vulto voltar Que eu sou muito mulher Eu disse Eu sei A senhora já matou um Ficou viúva A minha sogra se agachou No corredor do quarto Quando o vulto ia voltando Era um funcionário Da fazenda de Doutor Paulo A minha sogra agachada Naquela escuridão Quando o rapaz ia passando Ela agarrou os ovos do rapaz Quem é você Miserável O cara parou assim E nada do rapaz Fala nada Aí a velha Deu mais um aperto Ela imprensou Tanto os ovos desse rapaz Que a clara Já estava saindo No meio dos dedos E nada De ele dizer nada Aí ela deu Aquela tossida De piedade Ela torceu os ovos Do rapaz E disse Fale seu nome Infeliz O cara disse É Severino O mudinho O mundo falou Fala mais Vem lá de dentro Mas fala Pessoal Toda a capital brasileira Tem sua particularidade Todas Por exemplo Quer morrer Vá pra João Pessoa Pense no lugar Sossegado João Pessoa João Pessoa É tão tranquilo Que cabaré Fecha de sete horas da noite Que as raparigas vão tudo pra missa A missa Último vestibular realizado na Paraíba As questões eram assim Olha como é atrasado O Brasil foi descoberto Por Pedro Álvares K As opções Breu, brau Briu, brau A América foi descoberta Por Cristóvão Kó As opções Picanha, lombo Alcatra, patinha E chanideira Aí uma questão assim Complete a célebre frase A União faz Teve cara que botou açúcar É, atrasada Paraíba Teresina Capital do Piauí Eu descobri que o cara Quando morre Vai pro inferno Faz estágio em Teresina Só pra se adaptar Com a temperatura Pense no lugar quente O Piauí É o único estado brasileiro Que tem quatro estações Bem definidas É verão Quintura Calor E mormaço Terminei o show em Teresina O doutor disse Vamos conhecer minha fazenda Digo, bora Ele foi entrando Disse aqui Eu só crio galinha E eu atrai Ele mesmo assim Disse aqui Eu crio pato E eu lá só Ele disse O pai está zangando assim Por que? Eu disse Pegando carona Na sombra dos coqueiros De repente Eu parei debaixo do coqueiro Escutei um barulho esquisito Fazia Eu digo O pai que diabo é isso? Ele disse Não, é água do coco Fé vendo É, é quente São Paulo São Paulo São Paulo é a única capital do Brasil Que você vê o ar que respira É Única cidade brasileira Que o marido vai trabalhar de manhã Vira pra mulher E diz que custa o tempo Ela olha assim De cinza grafite Aí ele vai Rio de Janeiro O povo carioca Também tem sua particularidade É o povo que sabe receber melhor no Brasil São atenciosíssimos Você chega no aeroporto do Galeão O carioca leva sua mala Leva celular Leva relógio Tem uns que levam até o tênis da gente Ele não quer ver você carregando peso Manaus Cheguei hoje de Manaus Entre no restaurante Manaus E tente comer um peixe O garçom oferece logo É Pirarucu Pacu Tucunaré Cuiu Cuiu Aracu Curimatão Baiacu O povo pra gostar de peixe É Não Eles são loucos pro peixe Eles adoram peixe Peço suco no restaurante de Manaus O garçom oferece três É Bacuri Tucumã E cu pulso Ou tem um cu no meio Na ponta ou no fim Outro dia um amigo meu Chegou no restaurante de Manaus Abri o cardápio Tava lá Sugestão do chefe Hipoglóis Eu disse Garçom Vem cá Vocês estão comendo agora aqui Pumada Porque hipoglóis é pumada Não é não O garçom disse Não doutor É que o nome desse prato aí Era muito forte Aí nós resolvemos mudar Pra hipoglóis Mas na verdade Isso aí é pacu assado Pacu assado Melhor do que hipoglóis Não existe não É a criatividade do Amazonês Cuiabá Cuiabá A particularidade está no nome Cuiabá É uma palavra Tupi Guarani Que traduzindo ao pé da letra Quer dizer o seguinte Iabá Quer dizer do mundo E cu É cu mesmo Quer dizer Cu do mundo Cuiabá Ali é longe Eu tenho um amigo meu Que morreu em Cuiabá Eu já tentei contato com ele No centro espírita de Mesa Branca E espírita baixa Eu digo Meu irmão Vem a Fortaleza Eu digo Não é longe demais É Nem espírita vem Recife Você pediu Recife também tem Sua particularidade Dois anos da minha vida Eu morei em Olinda Patrimônio histórico da humanidade Quando eu morava em Olinda O maior sonho da minha vida Era namorar uma moça De boa viagem É a zona sul do Recife Na época eu tinha Um Uno Mil Que aliás Uno Mil Não é carro É um pelo menos Pelo menos Não ando de Uno Aí você sai De Olinda Para Boa Viagem Tem uma coisa Que só tem em Recife Você pega H Menor Magalhães Aí tem aquele canal De merda viva Que vai acompanhando Até Boa Viagem Eu abri o Vivo Do Uno Porque Uno Com ar-condicionado Não é um opcional É uma dúvida Ou você anda Ou liga o ar Não tem como usar os dois Se não está no meio Aquele barco do canal Batendo na sua cara Aquele empreguinho Cabelo As meias O sapato O hálito Quando eu chegava Na casa da moça Boa Viagem Eu dizia Boa noite Ela dizia Você cagou Eu dizia Como é Minas Pronto Cagou de novo É uma coisa Que só tem em Recife Fortaleza Fortaleza Também tem sua particularidade Aliás tinha Era o Cabaré da Leila O Cabaré da Leila Fechou em 98 Mas foi uma das maiores Universidades do Ceará Ali era uma faculdade De Infectologia Ali você aprendia O que era Estafilococcus Gonococcus Estreptococcus Cocos Aeróbicos Germes Grão positivo Grão negativo Bacílio de Ducreio Lembro-me De um amigo Que esteve um dia No Cabaré da Leila Passou o dedo Embaixo da sala da rapariga Botou no olho Segou Foi catarata De terceiro grau E o meu amigo Bira Era freguês Do Cabaré da Leila De Caderneta Freguei de Caderneta Você sabe lá O cara com uma macaquinha Fiado Rapaz Nem acreditar Pensou nisso Aliás Já devia ter pensado Até pelo formato Do bicho Que é assim É só passar o cartão Digitar o código E correr com o abraço Já pensou Priquito com leitura De código de barra É tecnologia de ponta Meu amigo Nesses dias Você chega em Fortaleza Pega uma rapariga Na beira-mar Chega no motel Ela abre as pernas E diz Passa o cartão Aí o cara passa Cai na conta Priquito online Online Aí um dia O Pira Chegou no Cabaré da Leila Aí eu vou apagar Essa merda Sabia Vou apagar Eu apago Apagar essa bota Vai matar o satanás Mas você sabia Que é melhor fumar Do que dar o boga É porque você fumando Você só mancha o pulmão E dando o cu Você mancha o nome Da família todinha É uma realidade Aí um dia É uma verdade verdadeira Tem que ser dita Aí um dia O Pira Chegou no Cabaré da Leila E disse Leila Eu quero a gata Mais gata Que tiver no meio Das gatas Circulando no meio Dessas gatas Que estão aí No meio das gatas Leila disse Margarete Chegou ontem Do crato Aí lá vem Margarete Primeira semana De Cabaré A rapariga só olha Pro chão Porque quando ela olha Pra cara do freguês É pra dar o preço Aí é o jeito Da Margarete Olha E aí E aí E aí E aí E aí Leila disse Quanto é o serviço Ela disse É cinquenta Leila disse Mas eu gosto De bater Porque tem uns homens Que tem umas taras Meia doidas Ela disse Não meu filho Pra levar porrada Eu não vou não Eu não apanhei Nem de papai Que rapariga É bicho atrevida Ela tem a resposta Na ponta da língua Além de atrevida É faminto Pense num animal Que come a rapariga Outro dia Um amigo meu Foi pro motel Com três Ele disse Ele disse Que enquanto Estava tomando banho Elas devoraram tudo Só sobrou As prateleiras Do frigobar Ele procurou As embalagens De biscoito E não achou Tinha uma Que estava chupando Uma camisinha Porque era de morango Pense num animal Que come Rapariga Aí é o jeito Da quenca Dizendo Agora Helena Vai Helena Ele disse Chama a Helena Aí lá vem Helena Dez anos de cabaré Menina Helena Tinha mais experiência Com pau Do que a lida Com embalagem de plástico Aí é o jeito Da Helena Tchus Tchus Ele disse Quanto é o negócio Ela disse É cinquenta Ele disse Mas eu gosto De bater Ela disse Não meu filho Pra levar porrada Eu só vou Por quinhentos Bira disse Vai mesmo Ela disse Ô meu amor Por que quinhentos É quinhentos Por quinhentos Até o menino Da câmera vai Bira disse Vamos embora Ela disse Dinheirinho na frente Que rapariga É como cinema Tem que pagar Pra ver Bira pagou Os quinhentos Saiu Quatro horas Da madrugada Chega Helena No cabaré Os dentes Tudo mole Um nariz Quebrado Um olho Vazado Um hematoma Na orelha A Margareta Olhou pra ela Assim Selena Mulher Ele bate muito Mulher Ele bate muito Ela disse Bate Mulher Ele bate Até a gente Devolveu Minheiros A palpira É a palpira É a palpira É a palpira É a palpira Meu amigo É extraordinário Outro dia Eu disse Bira Vamos botar A sociedade Ele disse Vamos Ele disse Vamos botar O que Eu disse Bira Vamos botar Um cabaré É o maior ramo De negócio Do mundo Porque você Come o estoque E volta pra A palpireira Pra vender De novo Bira Ele disse Vamos botar O cabaré De embora Agora Rapariga Que trabalhar Pra gente Vai ganhar 25 mil De salário Por mês Cada homem Que ela arranjar Ganha mais mil De gratificação Vai andar De pageiro Com motorista E segurança Você vai entrar Na sociedade Bira Ele disse Vou Eu disse Vai entrar Com o que Bira Ele disse Eu vou ser puta Com um salário Desse Meu amigo Tem condição Muito obrigado Pense Numa camisa Isso aqui Foi um amigo Meu que mandou Pra mim Do Iraque Pertence Um homem Bom Aí ele explodiu Só dos ovos Pra baixo Escapou a camisa Olha Mas galera Vocês sabem O que é punk Punk É aqueles doidos Que pintam o cabelo Desse lado De amarelo Aqui no meio Lilás Desse lado Verde e limão Aqui no canto Azuanil Quanto mais Colorida a cabeça Mais punk O cara é Outro dia Em Fortaleza O punk Entrou no coletivo Deu de cara Com meu amigo Bira Altamente Briagalho Bira Ficou encarando O punk Mesmo assim Dentro do coletivo Ó De repente O punk Levantou E disse Tá olhando o que Tá olhando o que Doido Tá doido Doido Qual é Bicho Tu tá me encarando Cara Tu nunca fez Uma loucura Na tua vida Cara Bira Diz Pra falar a verdade Meu filho Quando eu tinha Sua idade Eu fiz uma loucura Grande Eu comi o cu De uma rara E eu acho Que você é Meu menino Mas pessoal Vou dar uma saída Em dois minutos Aí o espanta Vai vir pra fazer A segunda parte Que é melhor Do que essa Que eu garanto Eu tô embriagado Mas antes de eu sair Mas antes de eu sair Eu vou contar mais um Do meu amigo Bira Bira Todo dia que ele sonha Ele joga no jogo do bicho É ele sonhar E joga Semana passada Ele chegou na minha casa Apavorada E disse Pudim Pudim Eu disse O que é Birelis Rapaz Eu sonhei a noite Todinha com um jumento Fazendo amor comigo O que é que eu jogo Eu disse Jogue o cu fora Jogue o cu fora Porque não presta mais não Adoro Minuto Eita Porra pesada Gente Agora no personagem Do espanta Muita gente pergunta Por que espanta Não preciso de explicação Porque a minha própria Beleza natural Já diz tudo Ela causa espanta A primeira vista E essa coisa da beleza Mais a carreira artística Provoca o assédio É uma coisa natural Beleza Carreira artística Assédio A prova disso É que outro dia Eu estava na praça De alimentação Do shopping Guatemi Eu sou de short Eu vou dar uma pequena mostra Eu queria que as mulheres Se comportassem Para não ter problema Com a segurança Da feira Mas a imagem Que as senhoras vão ver É muito forte Presta atenção Que eu só mostro Uma vez Pense Numa perna Não tem nada a ver Aliás Isso aqui não é uma perna É um ponto de equilíbrio Se as senhoras Observarem direito Vão ver que a minha perna Não tem batata Ela tem quiabo E se divide em três partes É canela Joelho e canela de novo Esse negócio de coxa Nunca usei E eu estava lá Na praça de alimentação Do shopping A dona olhando Olhando Eu cheguei junto Eu disse Minha filha está olhando demais Para minhas pernas Algum problema Ela disse Se espanta As suas pernas É diferente Da dos outros homens Eu fiquei todo beijo Eu disse Por que? Ela disse A carne é por dentro do osso É coisa de rapariga pura Outro dia Eu caminhando Na praia de Irassema Fazendo meu teste de Cooper Para ficar com o Cooper feito O Cooper feito O Cooper feito São cacofonia da língua portuguesa Quanto mais você explica Pior fica Eu lá caminhando Só de tanga É o novo tanga A dona olhando 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 Eu parei Eu disse Minha filha está olhando demais Por que? Ela disse É curiosidade Eu disse Qual é a curiosidade? Ela disse Eu queria saber Se quando estava secando Doía muito É negócio de quenga Quando eu cheguei No final da praia de Irassema Outra dona olhando para mim Eu disse Minha filha está olhando demais Ela disse Se eu tivesse com dor de cabeça Passava na hora Eu disse Por que? Ela disse A sua bunda parece Duas bandinhas de Aé Olha aí Muita sacanagem Mas o artista está sujeito a isso Está sujeito Agora fazer um show de humor Sem falar de Nordeste É impossível Porque é do Nordeste Que sai os maiores humoristas do Brasil E a grande fatia Sai do Ceará Aqueles que não saem do Ceará Fazem como eu Que saí do Rio Grande do Norte Em 1991 Lá eu plantei meu trabalho E foi de lá Que eu cheguei na escolinha De Chico Anísio E mais recentemente Ganhei o primeiro lugar No festival de piada Do show do Tom Quem foi que viu aqui Valendo um Vector Olha Vai embora seis carros Mas Antigamente Nossas famílias nordestinas Saia do interior Para a capital Para tentar a vida Aqui não dava certo A gente ia para onde? Rio e São Paulo Sempre foi assim Até os dias de hoje E uma dessas famílias Saiu do interior do Ceará Chegou em Fortaleza Levaram a criação de pato Olha que ideia E para Fortaleza Ficar rico vendendo pato Só na cabeça do bosta Do matuto Que passa um negócio desse Na segunda semana A coisa começou a ficar Afro-brasileira Que no Brasil agora Não é permitido você dizer Que a coisa ficou preta Que é discriminação racial É um termo Politicamente incorreto Aliás o PT criou tudo Caralho O PT criou tudo Que não presta Criou o Zé Bisseu O Genuíno O Severino Cavalcante E a discriminação racial Tudo foi o PT que criou Por exemplo 10% das vagas Da universidade agora É para negro Olha que sacanagem Aí o negão estuda Passa na faculdade Chega lá dentro O cara bate nas costas dele E diz Eita negão Entrou nos 10% É Não existe discriminação no Brasil Eu tenho um amigo meu O Moacir Ele é louco por mulher negra Ele disse Espanta Estive na Bahia Peguei uma mulher Tão preta Tão preta Tão preta Que para eu acertar o cu dela Eu tive que riscar com o giz Eu disse Rapaz Não existe um negócio desse Eu disse Moacir Você vai preso Mas Na segunda semana A família começou A ficar aperreada A mãe vira para o menino Mais novo E diz Vai vender esse pato Vai vender esse pato E traga um pacote De arroz De feijão De farinha Se der Aí o menino Sai na aldeota Para vender o pato Bairro mais chique De Fortaleza Chegou numa mansão Na aldeota O menino Bateu na porta Senhor de casa Senhor de casa Foi entrando Foi bater na suíte Chegou na suíte E estava a dona da casa Fazendo amor Agora imagine O senhor Transando O menino Bater nas suas costas E dizer Meu senhor Me compra esse pato É para o cara Brochar Para o resto da vida O cara virou Para a mulher E disse Que merda de menino É esse Vendendo pato Aqui dentro do quarto A mulher disse Eu não sei Por certo A empregada Deixou a porta aberta O menino entrou O menino Vai vender esse pato No inferno O menino disse Minha senhora Me compra esse pato A mulher disse Eu não quero pato não O menino Zalegue Aí buzina o carro Lá fora A mulher pulou da cama E disse Pronto Meu marido O cara pula do outro lado E disse Eu não vou morrer aqui De graça Deu um jeito De me esconder A mulher disse Vai para dentro Do guarda roupa Meu marido É lesado Ele nunca abre o guarda roupa Aí vai para dentro Do guarda roupa O homem O menino E o pato Dez horas da noite O menino cutuca A perna desse homem Dentro do guarda roupa Diz assim O senhor O senhor é essa? O cara disse Isso é dez horas Dez O menino disse Está na hora do senhor Comprar o pato O cara disse Eu não quero comprar Merda de pato não O menino disse Compre que é melhor Senão eu grito O cara disse Não, não grito não Não grito não Quanto é o pato? O menino disse Isso é cem real O cara diz Ah ladrão Ah ladrão Foi a merda De um pato Ele disse Por cem real O menino disse Compre que é melhor O cara disse Está certo Eu quero o pato O menino vendeu o pato O menino vendeu o pato Onze horas da noite O menino cutuca O homem disse Meu senhor E agora é que hora? O cara disse É onze Onze O menino disse Está na hora do senhor Vendeu o pato O cara disse Menino Tu quer comprar pato? Tu quer vender pato O menino disse Agora eu quero comprar Quanto é que você dá no pato? Menino Dez reais O menino disse Ah filha Rapariga Ah ladrão Eu comprei esta merda Dez horas por cem Agora tu quer me comprar por dez O menino disse Venda que é melhor Senão eu grito O cara vendeu o pato Ficou a noite toda E esse menino comprando pato Vendendo pato Comprando pato Vendendo pato Seis horas da manhã A mulher abriu o guarda-roupa E disse Sai todos os três Daqui na carreira Que meu marido Foi na padaria Eu compro a pão E volta já Aí sai correndo No meio da rua O homem O menino E o pato Chega em casa O menino diz Ó mãe O pato A mãe disse Meu filho A noite toda Vindo na rua Você não vendeu o pato Ele diz Vindo e Mas comprei De volta E apurei Ó mãe Quinhentos A mãe disse Tá errado Tá errado Uma pessoa não pode passar A noite na rua Vendendo um pato Apurar quinhentos reais E voltar pra casa Com o pato Você vai pra missa Se confessar E leva o pato Pra vender Chega na missa Das sete O padre Entra no confessionário A mãe disse Você é o primeiro Vai logo O menino Se ajoelha No confessionário E separe Separe Me compra esse pato O padre Pulou do confessionário Diz Vá vender pato Nos quintos Dos infernos Miseráveis Eu passei a noite Dentro do guarda-roupa Com o pato E vende o pato Você vem Vende o pato Aqui Vá vender pato Pro diabo Lugarrega Mas é isso Falando de Nordeste Lá em Juazeiro Do Padre Cício Eu conheci a história De dois velhinhos Muito amigos Um com 92 anos O outro com 90 Os dois se encontraram Na rodoviária de Juazeiro E o encontro Foi mais ou menos assim Como é que vai Eu disse Vou por aqui Vou por aqui Porque o matuto Do sertão do Juazeiro Ele tem uma coceira No ovo Que é eterna Você fica 10 minutos Na rodoviária de Juazeiro Pode prestar atenção Que os homens É tudo assim Parece um chato Municipal E os dois velhinhos Conversando Os compadre Vou lhe dizer uma coisa Eu estou Com 92 anos E já está com uns 30 anos Que eu não vejo Uma mulher nua O outro compadre Muito sabido Se o homem quer ver Mulher nua Vai pra Tambaba Tambaba compadre É uma praia Que tem na Paraíba Que o povo anda Tudo nu Lá compadre Vai ver Mulher nua O dia todo É uma praia de nudismo Já saiu então Na televisão É de jabonhé Após eu vou pra lá Minha No dia seguinte O velho pegou O ônibus de Juazeiro Direto pra Tambaba Chegou lá Fez a ficha dele Na praia Ele na praia Já entrou Nuzinho Eita praia De Lucifer Oh coisa bonita Aí vinha uma gaúcha Caminhando de frente Pro velho Porque com todo respeito Minha gente Mas o pregui da mulher gaúcha Tem uma testa Tão grande Que merecia ter um cérebro Atrás Quando o velho Viu aquele pregui Carregando aquela moça Na direção dele Ele armou a macaca Quando o velho Armou a macaca A gaúcha parou E disse O senhor Tá me chamando? O rei disse Não senhora Chamei não senhora Ela disse Samô Passou por mim aqui Ficou durinho Tá chamando O rei disse Ah bonhé Após Eu tô chamando A gaúcha disse Vamos lá pras dunas Chegou lá nas dunas A gaúcha dele Uma surra de pregui Do maior Do mundo neste velho Quando terminou O rei sal De tantas dunas Feliz da vida Chegou lá na praia De satanás Eu não vou me embora Daqui Mais nunca Na minha vida Aí eu passando Perto do negão Do metro e noventa O velho Soltou um peito O negão disse Ei bacana O senhor Tá me chamando? O senhor Me chamou O rei disse Não senhor Também disse Não senhor O negão disse Chamou Chamou Que eu escutei Passou por mim É que buzinou Tá chamando Eu disse Tá aí Agora deu no ar E é assim Após Eu tô chamando Vamos lá pras dunas O negão disse Já sabe o caminho Chegou lá nas dunas O negão dele Uma surra de madeira Maior do mundo Nesse velho Quando terminou O rei sal De dentro das dunas Todo assado Homem Eu vou Me embora Dessa merda Pra eu ficar Com um bicho Duro é uma vez Por mês E pra pegar De cinco Cinco minutos Vai pro inferno Fazer um show De um moço Sem falar de viado É impossível Porque o viado É o objeto Surpresa Você nunca pode Prever Do que o baitolo É capaz A prova disso É que a bicha Chegou pra outra E disse Ai meu marinho Tem visto A Bete Cabete Viado adora Nome composto A Bete Cabete Aí disse Não Não vi mais Aquela bicha Não Que ela ficou Riquíssima Tudo que tem Três letras O viado adora A roupa da bicha Tem um Y Um S E um L É Yves Saint Laurent O carro do viado BMW Tudo que tem Três letras Aquele viado adora A bicha adquiriu Agora sabe o que Um DVD Um DVD Uma menina A bicha Tá tão metida Que ela não tinha Mais o que adquirir Ela adquiriu Agora um tal De HIV Viada Adora derrubar o outro O avião Partindo de Portugal Para o Brasil Ele dura em média A viagem Oito horas e meia Nessa faixa E o avião Partindo de Portugal Para o Brasil Dentro deste avião Vinha um panel Panoleiro Que lá em Lisboa O viado se chama Panoleiro Aliás Recentemente Eu fiz três shows Em Portugal Graças a Deus Foi muito bem E aí o avião Sobrevoando o oceano Atlântico O viado Dá uma crise nele Para queimar o aro O viado Vira para o passageiro Dentro do avião E diz Vamos fazer um amorzinho O cara diz Tu é doido Baitouro Tem gente acordado no avião Para chegar no Brasil A gente vai preso O viado diz Está todo mundo dormindo Quer ver? O viado levanta No corredor do avião E diz Alguém me dá um cigarro Gente Alguém me dá um cigarro Quem é que me dá um cigarro Alguém me dá um cigarro É proibido fumar em avião O viado senta do lado do passageiro E diz Viu? Está todo mundo dormindo O cara diz Organiza aí Organiza o carretel Eu vou ser o senhor Do seu anel O viado aqui Sentado mesmo Só no truque Olha o truque do viado O cidadão pegou A turbulência Terminou o serviço Os dois se agitaram Tinha um velhinho Sentado na outra fileira De potrona O velhinho apertou A campainha Chamou a aeromoça A aeromoça disse Pois não O velhinho disse Eu estou morrendo de frio Eu estou morrendo de frio Minha filha Ela disse Por que o senhor Não pediu um cobertor O velhinho de chuminha Ele pediu um cigarro Comer o cu E ele me viu Mas gente O viado Ele realmente É surpreendente O viado É muito surpreendente Eu adoro O viado Aliás Tem até Um mito Muito bem Olha Olha Quando o pai Descobre Que o filho É baitola Geralmente Ele quer cortar O mal Pela raiz Aí não dá Não dá Para cortar Porque É como um menino Quando toma gosto Com a coisa Para largar É difícil Quando o pai Descobre Que o filho É viado Ele chama o filho Na sala E diz Ô baitola Fresco e imundo Venha cá A bichinha Chega na sala 15 anos Debutantes Diz Nossa papai Você nunca foi radical O pai disse Mas resolvi ser E eu vou te trancar No quarto Viado E tu só sai de lá Quando for macho E vai direto Para a padaria Comprar leite E ai de você Se alguém fizer Um ar de riso Que eu lhe arrebento De porrada Lá mesmo Aí tranca o viado No quarto Para ele virar homem De repente O viado Com medo Pegou um espelho Bem grande E ficou ensaiando Como é que ia comprar leite Feito homem O viado Na frente do espelho Faz assim Me dá o leite Ai tá pés Horrível Horrível Me dá o leite Ai tá ótimo Eu vou repetir Só para garantir Me dá o leite Ai tá ótimo Papai Papai to homem Olha to homem O pai abre a porta do quarto Vamos para a padaria Chega na padaria O pai dá o dinheiro O viado se aproxima do balcão O pai diz Que frescura é essa Desafinando as cordas O caso O viado chega No balcão da padaria Me dá o leite O rapaz disse É em saque ou em caixinha O viado disse Essa parte Eu não ensaiei O viado é É surpreendente É que eles me arranjam Alguinha aí Que eu tô com a goela Meia seco Mas gente O cearense É um povo Apesar de não ser cearense Mas eu Falo muito do Ceará Porque adoro aquela terra Foi de lá que eu cheguei Na escolinha do Chibanísio E eu devo isso Ao Ceará O cearense Ele é um povo trabalhador Ele pra trabalhar Não quer conversa Ele quer trabalhar E o cearense Chegou em São Paulo Tentou um emprego De enfermeiro Garçom O diabo Não arranjava Uma vaga de nada No último dia Que ele já tava desesperado Ele foi no zoológico De São Paulo Chegou lá O diretor disse Rapaz É seu dia de sorte Porque ontem Morreu um leão E o serviço Que tem aqui É você vestir A pele do leão E imitar o leão Dentro da jaula Aqui só vem menino Do jardim de infância É fácil de enganar Você sabe imitar o leão? O cearense Doido pelo emprego Disse Doutor Quando eu era menino Mamãe olhava pra mim E dizia Esse menino Ainda vai ser um leão Esse menino Nasceu Parcelião Esse emprego É meu doutor O doutor disse Você começa hoje Duas horas da tarde Duas horas da tarde O cearense Chegou no zoológico Vestiu a pele de leão Aí ficou o tempo Da jaula Mesmo assim Menino Aí chegou Cinco ônibus De jardim de infância Com aquelas pragas Desse tamanho Porque menino Você sabe Menino é como o pedro Você só aguenta o seu Tem que aguentar Menino dos outros Aí os meninos Cinco, seis anos Dizem Ai o leão Tá com raiva Joga uma pedra nele E o povo do cearense Lá O outro menino Disse Olha Joga outra Aí de repente O menino dos sete anos Disse Olha Apareceu Mais três leões Lá no fundo Da jala O povo do cearense Olhou pro fundo Da jala Meu amigo Parecia um leão Com asma Quando ele viu Os três leões Vindo de lá Pra cá Ele fazia assim Na grada Quando os leões Chegaram bem pertinho Os cearense Se ajoelhou E disse Valeme Meu padecista Do Juazeiro Os três leões Se ajoelhou E disse Para sempre Seja louvado Tem esses quatro cearense Morrendo de fome Na mesma Já Opa Chegou aqui A água Né Itambaba Qual é Não conheço não É não É Olha o gordinho Só de longe Olhando Conta aquela Que você era bem Pobzinho De repente Ficou rir Porque seu pai Me ajudou Lembra daquela Assalto do Banco Central De Fortaleza Foi ele Que cavou o buraco É Mas gente Olha que coisa linda Criança Eu adoro criança Mas não existe Mais criança inocente Depois que inventaram A internet Outro dia Eu cheguei na casa Do meu irmão Meu sobrinho De sete anos Fumando Sete anos O cara fumando Eu disse Onde estás fumando Desde quando? Ele disse Desde o dia Que eu tive Minha primeira relação sexual Eu disse Quando foi isso? Ele disse Eu não me lembro não Que eu estava Bebo Sua porra Ei Não tem condição Um negócio desse Não existe mais Não tem mais menino Inocente A garotinha De sete anos Sumiu de casa A mãe ficou louca Procurando dentro do sítio Aí Quando achou Eu disse Terezinha Minha filha Você estava onde? Ela disse Eu estava com o Betinho Brincando de doutor A mãe ficou louca Se você estava com o Betinho Brincando de médico Eu disse Ah, senhora Se o que ele fez com você Minha filha Se ele não fez nada Não Porque ele era médico do SUS Ele olhou pra mim E disse que eu não tinha porra nenhuma É menino assim Eu não sei se vocês observaram A vida inteira do ser humano Vai ser assim Deus dá a farinha E o diabo carrega o saco Em Fortaleza Na aldeota Eu conheci uma moça muito bonita Inteligente Não era loura Ah, se era inteligente Não era loura, né? Ô, besteira Não, quem inventaram Essa história de loura Burra Eu sou totalmente contra Porque as louras que eu conheço São todas ricas Inteligentes e famosas Quer exemplos? Ana Maria Braga A Eba A Xuxa A Eba